Olá, eu sou Marcela Carolina, diretora da Escola Firjan Sesi Barra do Piraí. Nossa escola está localizada no bairro do Belvedere. Atendemos desde a educação infantil até o ensino médio. Os pilares do nosso projeto pedagógico são metodologias ativas, competências socioemocionais e tecnologias. Preparamos um tour virtual para você conhecer a nossa escola. Vamos conhecer? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Para mais informações sobre a nossa escola, entre em contato com a nossa Secretaria através do telefone 2447-712. Espero você! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto